Fala galera, beleza mano? Já deixa o like no vídeo, se inscreve em nosso canal pra gente bater 38 mil seguidores e não falta muito. Vamos lá velho, e agora meus amigos, primeira coisa né, quer comprar recarga mais barato ou cupons mais barato, corre que eu tenho um cupom tá? Comprando 4 full, você é 350 cada full, cupom tá 3,50 cada 1k, beleza? Quer chegar na sua conta e tá assim ó, olha o tanto de missãozinha top mano, pra coletar, só chegar na conta e coletar. Sabe o que fazer né, inclusive eu acho que eu caí aqui mano, eu bati uma coisa aqui, eu acho que eu caí. Enfim, precisou fazer missão rápido e barato? Chama o xingue, xingue missões meu amigo, não xingue, chama o xingue, beleza? Galerinha, tamo aqui com o Endo Moedas, só que na verdade é o Giovas que tá aqui na conta. Tá no modo equilibrado, mas torneiozão eu e ele pai, vamos coletar a missão já que tem aqui? Inclusive tem muita missão boa que foi completada ali. Cara, nunca joguei com o Giovas, só contra ele né, tomei uma surra, algumas surras. Pô, o xingue zão completou tudo também, que isso? Só que dessa vez meu amigo, ele está ao meu lado, quem para Samy e Giovas? Missãozinha boa essa aqui, essa aqui é do fragmento, essa aqui é missão, olha só. Mano, muita missão boa de passe que veio também tá? Precisar disso cara, tem que chamar o xingue cara. Inadmissível você não chamar o xingue aqui. Vamos lá, eu e Giovitas GVG. Mano, primeira vez hein, pediram GVG, tá aí. Bora ver quem que veio já? Baby 20 com 6. Tomara que não seria aquelas fake querendo pontuação, porque é hora de torneio né? Muita gente quer só pontuação. Não sei se isso aqui é, não sei se é fake ou não é? Espera carregar aqui, peraí. Eles caíram mano, vamos pegar a próxima partida então. Bora lá mano, pegamos quem? Atila, uh, pegamos o Atilazinho pai. Pô, pena que onde ele tá aqui, será que ele sai? Pegamos logo o parcerito Atila. Mano, se tiver ruim o áudio, vocês me avisam, mas eu acho que tá tudo certinho agora tá? Tá? Tô gravando, ó a pressão. Não, não vai. Ei, tu vai ficar aí Atila? Tu? Puta que vacilo dele mano. Não, se eu errar aqui eu sou o pior cara do Dedetank que já existiu. Se liga no meu tiro. Só falta os dois querem se matar agora também ali. Pô, cara, eu não posso errar, véi. Peraí, peraí, peraí. Mano. Ai! Ai! Vocês tão vendo como é que é meu cérebro, mano? Vocês tão vendo como é que é meu cérebro, velho? Caralho! Fiquei sem ângulo, eu buguei ali, mano. Buguei ali. Peraí. Pô, cara, eu fiquei pensando no cálculo aqui dos cupons. 30 vezes 3,50. 105 e tal. Caralho, véi. Tá vendo, mano? Como que é essa coisa? Ah, tomar no cu. Deu evita buraco. Puta que pariu. Nossa! Nossa, mano. Não é possível, véi. Eu ia claramente matar esse cara. Olha isso aqui. Ah, não. Sou muito azarado. Puta que pariu. Caralho, no primeiro tiro deu evita buraco pra esse cara, véi. Nossa. E eu tava já pensando no que eu ia fazer depois de matar ele, tá ligado? Porra, que vacilo, véi. Tá, tá. Vamos lá, vamos lá. Esse pack mata já, não? Ai. Nossa. Peguei dele aí. Cara. Nuclear. Isso eu não posso ter errado. Peguei. Receba. Com nuclear. Ou sem. Morreria, tá? Pegou na jaca. Na jaca. Caralho, como é divertido o GVG, mano. Lembrando que tá modo equilibrado, tá, gente? Então, não importa o nível da conta. Isso é a parte melhor, porque qualquer cara do servidor, ela é competitiva, né? Essa é a melhor parte, mano. Caralho. Nuclear na jaca do cara, véi. Bora lá. Deixa o likezão. Se você curte esse conteúdo, deixa o like, mano. Não esquece, tá? Pô, o ruim daqui é que fica a câmera bem no... Eu vou tirar aqui, ó. Pra não ficar... Esse negócio bem na minha frente ali, né, mano? Deixa eu botar pra cá. Eu acho que a qualidade do áudio não vai... Não vai interferir tanto, não. Putz. Tô ligado, pai. Tô ligado, pai. Respeita, pô. Respeita, porra! Cê tá maluco, moleque! Que hoje eu tô muito animado. Pra quem não tá ligado, que vocês não vão tá ligado, com certeza, eu fiz 1.500 reais aqui. De graça no cassino, véi. Sério. Só quem tá no grupo do cassino que vai acreditar, porque eu mandei os prints e tudo, mano. O Agita falou assim, velho. Quem tem a Playpix, tem uns bônus lá, maluco. Tipo assim, ó. Quem aposta em cassino, tá ligado? Como é que funciona? Eu nunca apostei em cassino, porque eu não confio em cassino. Tá ligado? Eu só apostei agora porque eu não precisei gastar 1 real. Como é que funcionou? É... Ele tava dando bônus pra apostar em slot, tá ligado? Daí você não precisa... Não precisava... Não precisava carregar dinheiro nenhum. E você tinha lá... A primeira que eu fiz foi 80 reais. 80 reais de dama de bônus. E você tinha que apostar 30 vezes esse valor pra conseguir sacar. Com 80 reais, eu fiz 680, tá ligado? Fui lá e saquei 680. Aí depois eu ganhei outro bônus de 50 reais. E com esses 50, eu fiz 600. Só que sem a casa com o meu. Por causa do bônus, né? E daí eu consegui 500 reais pra sacar aqui ainda. Essa aqui eu não saquei ainda porque não pode sacar duas vezes ao dia, né? Esse aqui eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Janelinha. Não indico você fazer isso, tá? Porque eu não precisei botar um centavo, mano. É nesses bonzinhos aqui, tá ligado? Só que agora só tem esse aqui, ó. Tinha vários de slot e tal. Deixa eu ver se tem aqui histórico de apostas. Todas. Pra mostrar. Mostrar. Mas não dá? Retirado. Ganhou. Não dá pra... Porque não foi aposta, né? Foi de slot, de cassino, né? Histórico de construtor de apostas. Deixa eu ver isso aqui. Porque não foi aposta de futebol, por exemplo. Gestão de saldo, informação... Histórico de transações. Aqui, ó. Tá vendo? Saquei seis... Ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Eu não precisei colocar um centavo, mano. Saquei seiscentos e trinta e sete. Tá ligado? E agora fiz mais quinhentos ali pra sacar também. Saca? E eu não precisei botar um centavo, mano. Assim fica bom, né, velho? Só que, claro, eu já tinha essa conta aqui. Eu já... Eu já usava pra apostar na roleta essa conta aqui, tá ligado? Daí, talvez por isso que... Que eu coisei. Peraí que eu vou vender o cupom aqui rapidão. É na outra conta que ele tem que mandar cobrar. Vamos lá. Eu vou mandar ele cobrar na outra conta, ó. Nação em cupons. Bora aqui, pai! Mais uma partidinha! Você tá maluco? Daí eu fiz só de cassino, sem botar um real, mil cento e oitenta e sete. E de futebol eu fiz mais trezentos. Foi quase... Quase mil e quinhentos reais, mano. Quase mil e quinhentos. Sem precisar gastar nada, né, mano? Então, esse aqui foi top demais, tá? Esse aqui é fake. Vou pra próxima. Voltamos aqui. Pegamos quem? Fanta e Tylon. Então, meus amigos, não tem como eu estar triste hoje. Cara, hoje foi meu dia demais, mano. Demais. Porque, tipo assim, esses rolova que tem que ter lá, o que que é isso? Você tem que apostar uma certa quantidade pra conseguir sacar, né? Eu consegui apostar... Tipo assim, cara, com cinquenta reais eu fiz seiscentos, mano. Tá ligado? E eu apostei um total de mil e quinhentos. Não. De dois mil reais. Aposto um total de dois mil reais. Porque eu tinha que fazer vintex o valor que você, tá ligado? Ganhou de bônus. E na outra, com oitenta, eu fiz seiscentos e sete, mano. Caralho, mano. Tipo assim, eu nunca tinha apostado em slot. Só, tipo, já já tinha um live brincando assim, né? Mas, poxa, tá doido, velho. Absurdamente loucura o que eu consegui fazer hoje, velho. Tudo deu certo, mano. Tudo deu certo. Aí vocês estão ligados, né? O meu pai tá feliz demais, moleque. Então deixa o likezão aí, vocês. E tá doido, velho. Agora, pô, casamento. Gasto. Gasto pra caramba, tá? Carro novo foi um gasto. Quase duzentos mil reais o carro. E construção da minha casa, mano. Essa semana já começa a construção da casa. Já gastei muito dinheiro com a casa, pô. Só porque... Tem que fazer o... A escritura aqui, pô. A escritura, pô. Tem que fazer o... Parte de arquiteto eu gastei. A parte de engenharia. A parte de... Tá planta da casa. Taxa... Até taxa ambiental pra colocar um poste de luz, mano. Tem taxa ambiental pra colocar um poste de luz. É tanto gasto que você fica assim, mano. Tá doido? Ui, a jaca do cara. Então, o dinheiro foi bem-vindo, né? E semana que vem eu vou lá pra gramado ainda, pô. Tá maluco. Esse ano, mano, vai ser o ano que eu vou mais gastar na minha vida. Mas também, depois desse ano, já fica tudo pronto, né? Casinha, carro novo, casamento. Daqui a pouco vem filho, pô. Tá doido? Esse amizinho fatal, fazer meu CF. Abandonar o Xing. Então, mentira, Xing. Pelo amor de Deus. Pô, esse aqui parece que esse cara não vai... Não vai querer jogar, né, mano? É que pra quem não tá ligado, tem muita gente aqui na área da pontuação de torneio. Eles querem só pontuação, né? Eles não querem... Não querem ganhar, né? Eles só querem fazer ponto. Então, vou pular essa partida aqui. Tava bem, deu pra ganhar essa aqui, mas tá de boa. Galerinha, essa partida aqui eles não queriam entregar não, pô. Eles estão tentando matar os caras aqui. Eles estão tentando matar a gente, pô. Ih, ele errou o avião. Não? Errou nada. Caralho, ele voou pra trás ali. Vou bem demais. Mas eu achando que eles iam vó pra se matar, pô. Eles querem matar a gente. Agora eles devem querer se matar, né? Ou não? Pô, desculpa aí, ó, amigos. Achei que vocês iam... Tá fazendo minha cova, safado. Mas não conseguiu. Não conseguiu. Se ele cavasse bem ali, era só ela me derrubar e eu tava morto. Só que não conseguiu. E agora? Rosé. Pô, agora se ela conseguir cavar em cima e embaixo com esse vento, mano... Aí ela merece ouro, mas não tem como. Posso deixar nas tuas mãos aí, jovas? Só matar. Se não matar, eu tô morto. Aí fica com o seu critério. Matou. Matou nada. Dá. Eu pego o delay. Eu pego o delayzinho. Tá, mas daí agora na próxima mata. Tá bom. Eu achando que ia entregar, pô. Ia entregar. Ih, errou. Puta merda. Tô vivo. Tô falando que hoje é meu dia, pô. Tô falando que today is my day. Se eu tentasse rara hoje, eu faria quatro raras, pô. Tá maluco? Esperar apareceu. Vitória. Pegamos ele de novo aqui, mano. Já vi que eles não querem se matar, então vai ser uma partidinha legal. E esse mapa aqui é perigoso, né? Perigoso. Pô, se eu... Se ele der um tatu aqui, eu der um tatu. Dois tatu, mano. Um dele e o meu, a gente já mata não, cara. Bora. Aqui é 11.59. Tem que pegar certinho. Ai. Porra, foi certinho, pai. Você quer mais certinho que isso, jovens? Você quer mais certinho que isso, pô? Ah, pipocou. Quem que para nós, mano? Pô, esse tatu foi lindo, tá? Vocês percebem que foi sem querer, né? Que eu ia botar 59 e depois eu... Na hora eu pensei assim, eu larguei, tá ligado? Por que eu pensei nisso? Porque eu ia tacar mais forte por causa do relevo. Só que eu percebi que o relevo nem era tanto e o vento não tava 2.5, tava 2.7. Aí eu falei, mano, vou tacar antes. Pensei em isso que é questão de segundos. Aqui eu vou tomar um tatu. Por quê? Porque já vai dar pra matar já, né? Se bem que, na sorte que eu tô hoje, não vou morrer. Puta, eu falei? Cara! Meu Deus! Mano, hoje é meu dia, pô. Hoje simplesmente é meu dia. Que isso, mano? Não era só matar o cara lá, não? Se bem que foi lindo isso daí, tá? Nossa, velho. Cara, vou rolar um mais doisinho só aqui, porque eu tô com sorte. Não tem por que usar tridente, tá ligado? Não precisa tridente. Tô falando, papai! Caramba, mano. Eu já tive um dia de sorte, tá? Mas hoje, mano, tudo... Desde a hora que eu acordei, foi com sorte, velho. Se eu falar meu dia pra vocês, vocês ficam malucos, pô. Tá doido? Hoje foi aquele dia, tá? Nossa senhora, velho. Você tá maluco. Ai, ai. Comenta aí, mano. Qual foi o dia de mais sorte que vocês tiveram? O que aconteceu? Ganharam dinheiro? O que eu não preciso? Eu posso errar que eu acerto, pô. Eu posso errar que eu acerto. Pegamos aqui o Han e o Han Solo. House 7. Bora lá. Pô, aqui pra eu acertar esse cara é impossível, né? Caralho! Agora é possível. Obrigado. Até quando o cara me acerta, eu dou sorte, pô. Porque eu não tinha ângulo pra acertar ele. Que dia... Mano, eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu vou tentar um colazinho ou um superdão. Eu vou ter que tentar, pô. Não é possível. Só pra, tipo assim, ó. Me colocar na realidade e falar Mano, você não tá com sorte hoje. Você não tá com sorte hoje. Não é... Tipo assim, você tá com sorte. Claramente eu tô com sorte. Mas você não tá com a maior sorte do mundo hoje. Então eu vou ter que falhar alguma coisa. Só pra me entrar na realidade, né? Senão eu vou me achar demais, pô. O cara mais soltudo do mundo. 10 aqui. 17, 19. 7, 6. Vou botar um pouco mais forte. Tá bom, ó. Até roubei o cara. O cara ficou voando no nada. Também era 7, 6. Eu coloquei 7, 7. Podia ser um 7, 8, né? Por causa do relevo ali. Obrigado. Ele só acertou exatamente pra me dar o ângulo. Foi só pra isso. Tá vendo, pô? Caramba. Pô, tô com a iFoods ali me esperando já. O que vai na jaca dele, pô? Vai não? Vai sim! Você tá maluco! Tô com a sensação de que sonho... Sai do look de rádio, pô. Será que eu tento? Porque assim, agora eu tô pensando assim. Pô, eu sei que eu vou falhar. Tá ligado? Porque independente da minha sorte, eu vou falhar. Aí vai quebrar meio a minha felicidade, né, mano? Não, pior que não dá pra quebrar, não. Porque eu ganhei dinheiro, pô. Não dá pra quebrar... Eu ganho muito dinheiro, não dá pra quebrar a minha felicidade, não. Acabar esse aqui... Já vai lá que eu tenho que comer a iFoods, senão vai ficar frio. Já sei onde ele tá, pô. Ó, eu vou meter um full dano. Não tô com sorte? Não tô com sorte? Vou meter um full dano. Se... Ele pegar delay, não adianta, né? Mas eu acho que não pega delay, não. Ah, merda! Opa! Caralho! Respeita! Que isso, mano! Nossa, eu tô com muita sorte, pô. Que isso? Caralho! Eu nem sei que conta que eu fiz ali. Eu nem sei que conta que eu fiz ali, mano. E ele joga, viu? Nossa, menino. Tá, ali era... 7, 8, 2. Eu vou botar 8, 4. Porque ele, na real, ele tá mais em cima, né? Puta aí, fodeu. Eu vou botar 8, 6. Meus amigos... Meus amigos... Meus amigos... Camaradas... Cê tá maluco. Eu vou tentar com gosto alguma coisa de fusão ali, pô. Pô, pior é que... O certo era eu colocar um de força a mais, tá ligado? Eu vou colocar, foda-se. É isso! Não tem pra bater de frente. Caralho, velho. Nossa senhora, mano. Olha onde eu tô buscando o cara, pô. Cês tão entendendo isso? Como é que tá meu dia hoje? Se tivesse 3 elite hoje, eu ganhava os 3, pô. Ó, o Geovas não conseguiu. E ele tá mais perto. E eu consegui. Cês tão vendo isso, mano? Caralho, velho. Ai, moleque. O cara vai até no parceiro e foda-se, pô. Tá. 1.1, né? Pior que eu não... Aqui, eu vou errar, vou errar, vou errar. Vou errar porque era pra ser... Eu tentei clicar e clicou errado aqui, tá ligado? Que eu já imaginava, pô. Na hora do clique, foi um clique errado. Eu imagino que eu não dei fudando, né? Puts. Pô, aqui não tem como, né? Ou impossível a questão de opinião apenas. Dá um murro aqui. Qual foi, mano? Ai, mano. Pô, eu não poderia deixar passar, né, velho? Né? Num dia tão sortudo assim, de tentar uma rarinha aqui. Só pra me deixar triste. Só que nem isso vai conseguir me deixar... Mano, agora se eu conseguir... Consegui. Eu não tô pensando por essa possibilidade, né? Hoje, tudo deu certo. Se eu conseguir uma fusãozinha, é porque eu acho que não tem nem fragmento direito, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ai! Eu gosto de tacinha, amastradinho! Me deu ângulo? Me deu ângulo? Peraí. Não tem ângulo, né? Não tem ângulo. Não tem nem ângulo. É que eu vou tentar um negócio nada a ver aqui, ó. Porra, vai chegar. Vai chegar, hein? Mano do céu! Não sei nem o que eu fiz aqui, pô. Foi no olhômetro, tá ligado? Caralho! Não, não. Não, não. Cadê esse cara? Não sei, né? Vamos arriscar também, pô. É demais. Acho que ele veio pra esquerda. Pra esquerda. Tá embaixo do handle? Dá um tofizinho contrário. Ele já tá pegando tudo, né? Tá de boa. É isso, mano. Agora, vamos ver se eu sou o cara mais sortudo do mundo. Que eu tô com um dia de muita sorte, eu tô. Mas aí, meus amigos. Bora descobrir se essa sorte inclui no DTank. Ó, vamos ver aqui, ó. Deixa eu até pegar as coisas de hoje, né? Que eu acabei não pegando. Vamos colocar a arma certa. Caiu a UFC, mas eu... Alguma coisa depois eu pego... Depois eu... Eita! Buguei. Depois eu pego ali. Abri um baú aqui. Baú que não vai vir em figura mesmo, né? Ok. Vamos lá. A gente tem 304, 250... Tá bom. Dá pra tentar. Dá pra tentar ali. Vamos lá. Vamos lá. Só as coisas mais difíceis, tá, mano? Só as coisas mais difíceis. Só pra... Dar aquela testada no limite da minha sorte. Pô, se isso aqui... Se eu fizesse isso aqui hoje... Se eu fizesse isso aqui hoje, meu amigo... E eu vou clicar rápido, que eu não tô nem aí pra nada. Falhou. Falhou. A minha sorte, ela não é tamanha a ponto de eu tentar fazer uma fusão. Mas estou com sorte. Isso não vai me desapontar, porque eu estou com sorte. Valeu, gente. Deixa o likezão. Tá muito demais. Fui. Fui.